Antes da guerra contra os Titãs, a sede do governo era o Monte Otris, onde vivia o Cronos. A gente não tem muitas descrições sobre esse lugar, mas com certeza não tinha nem metade da pompa que tem o Monte Olimpo, com todas as suas casas lindíssimas e tudo mais. Então é pra lá que a gente vai agora, o Olimpo, e daí eu vou tentar esboçar uma ordem de chegada, mesmo que seja bem difícil a gente estabelecer quem que veio primeiro em alguns casos, mas vai fazer sentido, vocês vão ver. Claro que o primeiro a se sentar entre os doze do Olimpo foi Zeus, o rei dos deuses, deus do céu, do relâmpago, do trovão, da lei e da ordem. Deus também do destino e da realeza, o manda-chuva, o deus supremo, o soberano, deus da porra toda. E com ele veio a sua rainha, a deusa Hera, a deusa do casamento, da harmonia conjugal e do céu, e também uma deusa protetora das mulheres durante o parto. A lista dos filhos de Cronos continua com Deméter, deusa da agricultura e dos grãos. Uma deusa muito poderosa, que tem como principal história, lá o rápido da filha, Berséfone, que basicamente definiu o surgimento e a passagem das estações. Hestia era a deusa virgem do lar e da lareira, ela não teve filhos e nunca se casou. Também era a deusa da chama sacrificial e recebia uma parte de cada sacrifício dos deuses. Basicamente todas as orações e todos os sacrifícios terminavam com o nome dela. Dos filhos de Cronos, com assento no Olimpo, tá faltando ainda o Poseidon, deus do mar, dos terremotos, das inundações e dos cavalos. Sempre representado com o tridente, o símbolo máximo do seu poder. E ele tinha o seu próprio domínio, era um rei também, o rei dos mares. E quem também tinha um assento no Olimpo era a Afrodite, deusa do amor, da beleza, do prazer e da procriação. Uma mulher lindíssima que quase sempre aparecia acompanhada do filho, o Eros. O Exíldo dizia que ela era a mais velha dos deuses do Olimpo, nascida ali no momento da castração de Urano, como nós vimos aqui. Mas o Homero e tantos outros depois dele contaram uma história diferente, que ela seria filha de Zeus. Afrodite foi casada com o Hefesto por um tempo, mas gostava mesmo era do Ares, surpreendentemente. Aliás, filho de Zeus e Hera, o Ares era o deus da guerra, do desejo da batalha, da coragem e da ordem civil. E embora ele tivesse um assento no Olimpo, dizem as más línguas que não era lá muito respeitado pelos outros deuses. Era um cara meio que... difícil. Atena também era uma deusa da guerra, mas um tipo diferente de deusa da guerra. Ela estava muito mais associada com a sabedoria no campo de batalha, com a estratégia. Era a deusa do bom conselho, das defesas da cidade e do esforço heróico. Acima de tudo, uma deusa da sabedoria como um todo. Era filha de Zeus e nasceu da cabeça dele. Em resposta ao nascimento de Atena, a deusa Hera, sozinha, gerou Hefesto. Deus olímpico do fogo, dos figueiros, dos artesãos, da metalurgia, da alvenaria e da escultura. Retratado como um deus feio, até por conta da história de origem dele. Apolo e Ártemis eram gêmeos, filhos de Zeus com uma prima dele, chamada Leto. Apolo era o deus das profecias e dos oráculos, da música, da canção, da poesia, da cura, das pragas e das doenças. E também um deus da proteção para os mais jovens. Ele próprio, né, sempre retratado bem jovem, novinho, sem barba, com os cabelos longos e a famosa coroa de louros. Às vezes com o arco e a flecha ou então com a lira. Ártemis era a deusa da caça, da natureza selvagem e dos animais. Era retratada como uma menina, também muito jovem, com um arco de caça e uma aljava de flechas. Também nunca teve filhos ou se casou, fechando aí o trio das deusas virgens junto com Atena e Hestia. Até agora, se eu contei direitinho, já foram 11 deuses do Olimpo, mas sabemos que havia espaço para 12 deuses. Mesmo assim, ainda faltam dois, que quase sempre aparecem como os últimos a ocupar o seu lugar lá no Olimpo. Começando pelo Hermes, o deus dos viajantes e das estradas, deus do comércio, da diplomacia e dos ladrões, o mensageiro dos deuses, guia das almas e tantas outras atribuições. Era filho de Zeus com Maia, que era filha daquele titã que segura os céus, o Atlas. Por fim, Dionísio, o último a se sentar, deus do vinho, do prazer, da festa e da loucura. Um deus que chegou ao Olimpo porque o seu culto se tornou grande demais para ser ignorado. E como não poderia nunca haver 13 deuses do Olimpo, é dito que a deusa Hestia, de bom grado, cedeu o seu lugar para o filho de Zeus. Normalmente, esses são os 12 deuses do Olimpo, ou 13, né? Mas tem um negócio importante que eu tenho que falar e que já tem ficado claro aqui nessa série de vídeos. Pra falar dos mitos gregos, a gente precisa lutar contra essa obsessão que a gente tem de encontrar inconsistências na história, furos de roteiro, essa mania pela linearidade, até porque isso daí é impossível. Daqui pra frente, eu vou falar de outros deuses que também moravam, viviam lá no Olimpo, e que inclusive podem aparecer entre os 12 em algumas histórias mais tardias. O que eu preciso que você coloque na cabeça, é que os gregos acreditavam que havia 12 deuses do Olimpo, mas eles não concordavam entre si quem exatamente eles eram. Então, é uma lista que pode variar, embora essa que eu contei aqui, agora, seja a mais conhecida e a mais aceita de longe. E agora eu vou seguir ordem alfabética, tá? Porque sei lá quem veio primeiro. Começando pelo Asclepio, deus da medicina, um filho de Apolo que viveu entre os mortais, e depois recebeu a honra de caminhar entre os deuses como um deles. E ele teve uma filha que se chamava Ígia, a deusa da boa saúde. As graças eram filhas de Zeus e Eurínome. Eram três moças, deusas da graça, da alegria e das festividades. Deusas da dança e também da música. Moravam lá no Olimpo e eram damas de companhia da deusa Afrodite e também da deusa Hera. Uma delas se casou com o Hefesto depois que ele se separou de Afrodite. Outra deusa muito importante que morava lá era Elitia, a deusa do parto e também das dores do parto. E essa daqui tinha tudo pra estar lá entre os doze, porque Hera, filha legítima de Zeus e Hera. Por isso era quase como se ela fosse um aspecto de Hera. Quando ela queria atrasar o nascimento de alguém, mandava a filha pra lá. Eros era o deus travesso do amor, um servo e companheiro fiel da deusa Afrodite. Ele tava sempre com ela, né, pra lá e pra cá. Em algumas histórias era até filho dela. É um carinha que ficou mais conhecido pelo nome romano, Cupido. Ele que podia fazer as pessoas se apaixonar perdidamente ou então se odiar para todo o sempre. Além de Elitia, os Zeus e Hera tiveram outra filha, Hebe. Era a deusa da juventude e também a cupira dos deuses. Ela que servia o precioso néctar dos deuses, que garantia a imortalidade dos olimpianos. Também era a deusa padroeira das noivas e por isso mesmo uma serva da deusa Afrodite. No fim, ela se casou com o Heracles. Aliás, o próprio Heracles, ou Hércules, depois de todas as suas aventuras e a morte trágica, também foi elevado ao posto de Deus e viveu lá no Olimpo junto com a sua esposa. Eles tiveram até dois filhos juntos, o Alexiares e o Anicetos, que também moravam lá no Olimpo. Na verdade, os dois eram guardiões do Monte Olimpo, quase como se eles fossem os porteiros divinos dos deuses. Eram os deuses da fortificação das cidades. E tinha mais filha de Zeus lá no Olimpo, lógico né, com o tanto de filho que esse cara tinha. Dessa vez, com Temis, a deusa da justiça, eram as Horas, as deusas das estações e das porções naturais do tempo. Deusas que estavam muito associadas então com a passagem do tempo. E vocês estão ligados que o Hermes era o mensageiro dos deuses, né? Mas ele não era o único, tinha também a deusa do arco-íris, a Iris, que também desempenhava essa função. Só que no caso dela, era como se ela fosse a mensageira pessoal da deusa Hera. A mãe de Apolo e Ártemis, Leto, essa que falei, era outra moradora famosa do Olimpo. E eu sempre fico pensando no climão que era quando ela topava com a deusa Hera por ali. Leto era uma titânide, né, filha de titãs e prima de Zeus. Aliás, ex-amante dele. Deusa da maternidade e também uma protetora dos jovens, muito por conta da relação dela com os filhos. Aliás, outra ex-amante que também vivia no Olimpo era a Dione. De acordo com Homero, era ela a mãe de Afrodite. E ela tem umas cenas bem legais lá na Ilíada. As Moiras, as três irmãs do destino, em algumas histórias, são também moradoras do Olimpo. Naquele anime grego da Netflix, eles levaram isso em consideração, né? Elas moram ali numa parte mais sombria do Monte Olimpo, mas ainda tá valendo. E as musas também, lógico. Nos mitos gregos, tem muitos grupos de três irmãs, né? Mas no caso das musas, o negócio é elevado ao quadrado. São nove irmãs. Cada uma delas identificada com um tipo diferente de arte. Então tem a deusa da música, a deusa da poesia, da dança e por aí vai. Elas são a fonte de inspiração dos artistas. Deusas do conhecimento que se lembravam de todas as coisas que aconteceram. Até por conta da mãe delas, né? A Minemosin, a deusa da memória. Niké, a deusa alada da Vitória, também vivia lá no Olimpo e era até muito próxima de Atena. Era também uma titânide, filha do Palas com Stigy. E os irmãos dela eram os famosos executores de Zeus. E entre eles, estava o Kratos, o deus da força. O cara era basicamente um lacaio dos Zeus e fazia tudo que o rei dos deuses mandava. Então percebam vocês que algumas titânides, depois da guerra, foram autorizadas a morar no Olimpo. Inclusive, Timis, a deusa da justiça. No caso, então, uma titânide de primeira geração que ficou ali ao lado de Zeus e os outros deuses. O que faz sentido, né? Afinal de contas, ela foi casada com ele. E mais do que isso, foi uma importante conselheira de Zeus. E acho que vale a pena citar também Tique, a deusa da fortuna, do acaso, da providência e também do destino. Estava muito relacionada com a Nêmesis, como se fosse a contraparte boa ou positiva dela. É uma figura mais obscura, mas estava lá também. Hades era o rei do submundo e o deus dos mortos. Era também quem presidia os ritos fúnebres. Quem garantia o direito dos mortos ao sepultamento. Porque isso era importantíssimo, viu? Enquanto o morto não tivesse ali o seu sepultamento, o espírito não teria descanso. Não chegaria ao reino de Hades. E essa era uma tarefa dele. Garantir que todo mundo fosse sepultado. Como o senhor do submundo, Hades-sama também era o deus das riquezas ocultas sob a terra. Do solo fértil até as pedras preciosas. O ouro, a prata e outros metais. Ou seja, o cara era cheio da grana, né? Muito. Um dia, ele resolveu que queria se casar. Precisava de uma esposa. E pediu permissão de Zeus para se casar com uma de suas filhas. E o Hades acabou escolhendo o Perséfone, que era também filha de Demeter. Então, uma deusa muito poderosa, tinha o sangue de Cronos tanto do lado do pai, quanto da mãe. Mas o Zeus já sabia que Demeter não ia aceitar isso fácil, né? E concordou com o sequestro da filha. É, simplesmente o paizão do ano. Mas daí, Demeter ficou sabendo e teve todo aquele rolo que vocês já sabem. Foi uma confusão. O Hades tinha que devolver a esposa, mas ela, Perséfone, provou a semente de Romã. E por isso, ficou presa, vinculada ao submundo. Perséfone agora fazia parte do mundo dos mortos. E assim, a gente tem a nossa rainha, que governaria o reino de Hades ao lado do marido até o fim dos tempos. É um puta de um casalzão. Além de deusa rainha do submundo, Perséfone também era a deusa do crescimento primaveril. Porque, pra resolver aí essa treta com a Demeter, ficou combinado que ela passaria uma parte do ano com o marido e outra parte do ano com a mãe. Período que representa justamente a chegada da primavera. Mas não dá pra você governar o mundo dos mortos, que é gigantesco sozinho. Então, Hades e Perséfone tinham vários funcionários. Além de outros deuses, mais antigos ou não, que também escolheram a escuridão do mundo inferior pra viver, pra morar. Então, vamos pra eles agora, né? Um rápido resumo de cada uma dessas figuras. E eu quero começar com Minos, Radamantes e Éaco. Os juízes do mundo inferior. Eram todos semideuses, filhos de Zeus, que receberam uma nova oportunidade depois da morte. Imagina você morrer e passar num concurso público no pós-vida pra toda a eternidade. É basicamente isso. Os três também eram ministros do Hades e receberam essa honra porque, ainda em vida, ajudaram a estabelecer a lei e a ordem na Terra. E cada um deles, individualmente, tinha uma função diferente. O Éaco julgava os mortos que vieram da Europa. Radamantes julgava os mortos da Ásia. E o Minos, que em vida foi o maior dos três, agia como uma espécie de juiz superior. Quando não havia ali um consenso, era ele que batia o martelo. Então, os três juízes vão decidir se você vai sofrer no Tártaro, vagar pelos campos de Asfódelos ou viver tranquilamente nos campos Elísios. Vai depender de como você viveu. E tinha outros funcionários menos importantes, que também tiveram o nome citado aqui e ali. Eu já disse aqui que o Hades era rico, né? Então, claro que ele tinha umas cabeças de gado ali no mundo inferior. E quem cuidava dos bichos era o Menéstio ou Menóites, que inclusive caiu na porrada com o Heracles. Tem até quem acredite que esse cara era o Titã Menóécio, que foi morto por Zeus lá na Guerra dos Titãs e agora tá ali numa segunda vida mais tranquila. Mas é provável que não, tá? Porque o pai desse Menéstio também é citado. Ele se chama Seutônimo. E os dois, tanto pai quanto filho, são descritos como daemons. Falando agora do lado da Persephone, ela tinha algumas companheiras, tipo Daíra, que era como se fosse a dama de companhia dela. Uma ninfa ligada ali com os mistérios de Elieuses. Aliás, tinha muitas ninfas, né? Do mundo inferior. E a gente conhece algumas delas, aquelas que se envolveram com o Hades. Começando com Minta. Era uma Naiad, uma ninfa do submundo muito bonita. Só que o destino dela não foi lá dos melhores, tá? Tem duas versões dessa história. Na verdade tem mais, só que essas duas são as mais conhecidas. E todas elas terminam do mesmo jeito. A Minta, no fim das contas, vira uma plantinha cheirosa que todo mundo conhece. A planta que hoje nós chamamos de Hortelã. Ou Minta, né? Sei lá. Mas ele também teve um rolo com Leuce, que era uma das Oceanides, filha lá do Titã Oceano. Ela foi levada pelo submundo pelo Hades. Só que não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Se foi antes ou depois de Perséfone. Só o que sabemos é que Hades gostava muito dela. Tanto que, depois que essa Leuce morreu, o Hades transformou o corpo dela num álamo branco lá nos Campos Elísios. Uma árvore que, inclusive, se tornaria sagrada. Mas acho que o funcionário mais famoso, mais popular do mundo inferior era o Caronte, né? Não tem jeito. O barqueiro dos mortos. O cara que tinha que fazer ali é a travessia das almas de cruzar o rio Estige. Ou então, o rio Aqueronte. Isso mediante pagamento de uma taxa, um óbulo. E quem não tiver dinheiro pra pagar, vai ser punido a vagar pelas margens do rio Estige por 100 anos. Até porque não existe Uber de graça, né? Tinha também as Eríneas, as Três Fúrias, Alecto, Tissífone e Megaira. Também eram servas de Hades, também de Perséfone. E, basicamente, elas supervisionavam a tortura dos criminosos na Masmorra dos Amaldiçoados. Cada uma delas punia um pecado diferente. Tipo a Tissífone, né? Mais famosa, que punia os assassinos. Por isso, lá no Hades, né? O jogo Hades, ela fica só repetindo... Assassino! Assassino! Inclusive, na Tebaida, que é uma história bem mais tardia, as Três aparecem como filhas do Hades, e não só como serviçais dele. Mas elas também podiam agir no mundo dos vivos, tá? Na real, elas se manifestavam de várias maneiras, mas sempre com essa ideia de punição, de infligir a loucura aos criminosos que fugiam delas desesperados. Só que nem adiantava fugir. Inclusive, é dito que uma nação inteira podia sofrer a ira das Eríneas, caso abrigasse alguém condenado por elas. Podia sofrer com a escassez, com a fome e até doenças. Também jogando no time dos quitônicos, nós temos as Keres, eram filhas de Nyx e pareciam aputres, arpias, que rondavam os campos de batalha, prontas para despedaçar cadáveres e se alimentar do seu sangue, ainda fresco. Resumindo, eram espíritos femininos da fatalidade e da morte violenta, da vida interrompida. Elas simbolizavam o destino cruel, fatal, impossível de escapar. E por isso, elas apareciam como agentes do Thanatos, junto com as Eríneas, inclusive. E aqui eu tô abrindo um verdadeiro vespeiro, né? Os filhos de Nyx, a maioria deles, quase todos, também eram moradores do submundo. Alguns trabalhavam com o Hades, tinham ali uma função na passagem da vida para a morte, enquanto outros só estavam ali porque curtiam o escurinho mesmo. A própria Nyx era uma delas, né? Ela não trabalhava com o Hades, tá? Ao contrário do que o jogo Hades mostra, ela não tinha nem relação com ele. Mas era no submundo que ela se escondia durante o dia, né? Antes de pegar ali a sua carruagem pra levar a noite aos homens mortais lá na superfície. Com ela ia também o Hypnos, filho dela, deus do sono, que botava o povo pra dormir. Afinal de contas, a noite e o sono costumam andar juntos. E o Hypnos morava bem nas profundezas do submundo, em uma caverna ali perto do rio Letty, o rio do esquecimento. E ele também tinha a turma dele, né? O Morpheu e os Oneiros, os espíritos dos sonhos. Toda noite, esses caras deixavam o submundo. E o tipo de sonho que eles levavam pras pessoas dependia da porta pela qual eles passavam. Aqueles que passavam pelo portão de chifre traziam sonhos falsos e mentirosos. Enquanto aqueles que passavam pelo portão de marfim levavam sonhos proféticos e mensagens dos deuses. E tinha também os espíritos dos pesadelos. Lógico que eram bem parecidos, só que terríveis, os Epiales. Mas, dos filhos de Nyx, nenhum era mais intimidador do que o Thanatos, aquele que personificava a morte. E um dos mais ilustres moradores do submundo. É dito que ele tinha o coração de ferro e as entranhas de bronze. Era o aspecto perecível e destruidor da vida, aquele que apresentava aos espíritos dos mortos as trevas do submundo ou as luzes dos Campos Elíseos. Muito por conta disso, dessa função importantíssima, também era ministro do Hades. Eu não vou nem entrar muito aqui no mérito dos filhos de Nyx, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre eles e não quero ficar me repetindo. Mas tinha sim uma galera muito importante lá no submundo, tá? Inclusive, Erebo, irmã de Nyx, com quem ela teve alguns filhos. E esse é importante, tá? É simplesmente o cara que representa as trevas inferiores, aquelas que vêm de baixo, o deus primitivo das trevas. Então, com toda certeza, uma das entidades mais poderosas, mais apelonas do submundo. E uma presença constante também. Só que tem um porém aqui. Como entidade primordial, Erebo era um deus elementar. Ele era a própria substância das trevas e não um deus em forma de homem. Ele era a névoa que cercava o submundo, que enchia as cavidades da terra. Então, ele estava em toda parte lá embaixo. Muito parecido com ele, e talvez ainda mais poderoso, é o Tártaro. Deus primordial do poço escuro e tempestuoso que se aprofundava por baixo do reino de Hades. De novo, não era exatamente um deus em forma de homem, embora muito provavelmente ele pudesse assumir essa forma se quisesse. A gente não sabe, porque os poetas e os contadores de história antigos estavam muito mais interessados nos deuses e nos heróis. E não nessas formas de vida primitivas, quase que etéreas, sem forma. Mas enfim, o Tártaro era a prisão dos titãs, selada por todos os lados com paredes de bronze e guardada pelos hecatônquiros, que também viviam lá, alguns deles. Eu diria que esses três, Nyx, Erebo e Tártaro, eram os moradores mais poderosos do submundo. Ainda que esse poder não fosse utilizado dessa forma, né, como uma forma de combate ou alguma coisa do tipo. Aqui eu tô falando de outro tipo de poder, um poder mais antigo, primordial, que está em todos os lugares e em nenhum. Mas enfim, continuando nossa lista de moradores ilustres dos submundos, cês tão ligados que todo rio também era uma entidade, né? Então tem mais uma galera, todos filhos do Titã Oceano. A começar por Estige, a deusa do rio do ódio que cerca o reino dos mortos. É para ela que são feitos os juramentos mais importantes, aqueles que nem mesmo os deuses podem quebrar. E ela tinha alguns irmãos e irmãs. Lajetonte, o deus do rio infernal de fogo. Leti, a deusa do rio do esquecimento. Cócito, o deus do rio das lágrimas e da lamentação. E Acheronte, o deus do rio da dor. Tanto o Cócito quanto o Acheronte tinham esposas que também moravam no mundo inferior, duas ninfas do submundo. E eles também tiveram filhos, inclusive a Minta era filha do Cócito. E o filho do Acheronte era o Ascalafos, o cara que cuidava do pomar de Hades. Foi ele que avisou o patrão que Perséfone tinha mordido a Romã. E por conta disso, ele foi punido pela deusa Deméter, profundamente enterrado numa pedra. Depois o Hades tirou ele lá de baixo, né? Mas Deméter ficou sabendo e transformou ele numa coruja. Essa coruja fica ali, tá? Sobrevoando o pomar de Hades como um símbolo de mau agouro. E o submundo também estava cheio de espíritos malignos que vagavam por ali entre os mortos. Mas que também podiam subir para o mundo dos vivos. Quase todos eram daimons, filhos de Nyx ou então descendentes dela. Tipo as Aras, que eram espíritos femininos das maldições. Tinha também as Impusas, que podiam assumir ali a forma de mulheres lindíssimas para atrair e se alimentar do sangue e da carne de homens vivos. Eram tipo vampiras mesmo. E tinha também as Lâmpades, que eram espíritos do submundo. Ou ninfas, que carregavam tochas, guiando os espíritos abençoados pela escuridão. Eram servas da deusa Ecate, que inclusive, lógico, também pode ser considerada uma deusa quitônica. Deusa da magia e da feitiçaria. E também a deusa que mais tem vídeos aqui no canal disparado. Eu acho que sobre ela vocês já estão cansados de saber. Ecate era uma entidade importantíssima. E além das Lâmpades, também tinha outras companheiras mais notáveis. Inclusive Persephone. As duas eram muito próximas e Ecate era uma pessoa de extrema confiança dela. Também uma ministra do Hades. Uma das pessoas com mais poder e influência ali embaixo. Outra pessoa que tinha ali uma ligação com Ecate era Melinoe. É dito que ela conduzia os fantasmas do submundo para assombrar a Terra. E por esse motivo, elas eram inclusive confundidas. Uma metade do rosto era escura e a outra era clara. Essa Melinoe, inclusive, é uma das filhas do Hades. Mas também pode ser filha de Zeus. É um rolo que eu já contei aqui no canal com todos os detalhes. Macaria, a deusa da boa morte, é outra possível filha de Hades. Mas só numa versão bem posterior da história. E se é pra citar os supostos filhos de Hades ou de Zeus, a gente pode completar essa lista aí com o Menino Zagreu. Um deus órfico que mais tarde seria consumido pelos titãs e renasceria como Dionísio. Bom, eu acho que me empolguei aqui. Mas ainda cabe mais uma pessoa nessa lista de entidades quitônicas. Um cara que já foi rei, já foi titã, já foi deus romano. Um cara que viveu muitas vidas. Inclusive como rei e governante supremo dos Campos Elíseos, que é tipo o paraíso grego. E esse cara é simplesmente Cronos, o pai de Zeus. De acordo com alguns autores, depois de um tempo, né, o Zeus se apiedou da prisão do pai. E não só tirou o velho do xadrez, como também entregou pra ele a ilha dos bem-aventurados, pra ele governar. Então a gente tem aí uma história de redenção para o rei dos titãs, agora um orador do submundo. Mais uma vez, a gente vai começar pela família real. O rei e a rainha dos mares. O Poseidon, todos vocês já conhecem. Era o deus do mar, dos terremotos, das inundações, da seca e dos cavalos. Um cara robusto, de barba escura, sempre com o tridente na mão. Teve muitas amantes, mas era casado mesmo com a Anfitrite, que era uma das 50 Nereidas, a mais velha delas. E depois a gente já vai falar sobre o velho do mar, tá? O pai dela. Sobre Poseidon e Anfitrite, vale a pena lembrar que o casamento deles não foi nada convencional. Pra variar, né? Ela nem queria se casar com o cara, mesmo que ele já fosse o governante supremo dos mares. É dito que, pra proteger a sua virgindade, a Anfitrite se escondeu lá nas profundezas dos mares, nos salões escuros de oceano. Em outra versão da história, ela se escondeu ali, perto das cordilheiras de Atlas, nos confins do mundo. Não importa onde, fato é que o Poseidon mandou um exército de criaturas marinhas atrás dela. Até que um golfinho finalmente achou a mulher e sei lá como conseguiu convencê-la a se casar com o Poseidon. Daí ela se tornou Anfitrite, deusa rainha do mar, mãe dos peixes, das focas e dos golfinhos. E eles tiveram quatro filhos juntos, os herdeiros do trono. Todo mundo conhece o Tritão, mas vamos começar com Hodes, uma deusa ninfa que acabaria por se tornar ali a personificação da ilha de Hodes. Ela se casou com Helios, o deus Sol, e teve vários filhos com ele. Outra filha menos conhecida do casal é a Bintessissime. Era uma ninfa marinha africana, a deusa das ondas. Tanto que o nome dela significa exatamente isso mesmo, tá? A Senhora das Ondas Profundas. Era casada com o Enalus, que era um tritão líbio. Eles tinham duas filhas e moravam lá na Etiópia. Simopoleia é aquela que cavalga as ondas, a deusa das tempestades violentas. O que faz sentido quando você vê com quem ela se casou. Simplesmente Briarel, o pódio do mar, um dos Hecatônquiros, os sem mãos. Inclusive, esse foi um casamento arranjado pelo Poseidon, que queria tê-lo como genro. Então, eu não sei te dizer se era um casamento feliz. Eu acho que não. Veja como for, eles tiveram uma filha, uma ninfa do mar, o Yolica, o lobo solitário. Era uma divindade menor das ondas geradas pela tempestade. Uma combinação da mãe com o pai. Dizem alguns que roubar o cinto dela foi um dos trabalhos de Hércules. Um daqueles mais obscuros. E aí, finalmente, o Tritão, o herdeiro legítimo de Poseidon e também arauto do rei dos mares. Era um Tritão, ou seja, ele tinha a cauda de peixe. E era uma cauda bem comprida, né? Às vezes, até uma cauda dupla. Vocês estão vendo aí. As imagens dele são todas bem legais, as mais antigas mesmo. Ele era uma figura importantíssima, então, bastante retratado. Eu gosto desse mosaico romano, que dá pra ele também umas asinhas na testa. E também, né, lógico, a trombeta de conchas. O que faz sentido, até porque, acima de tudo, era um arauto. Nessa outra imagem, ele aparece ao lado de forces. O Tritão é esse da esquerda, né? Com o chifre bem comprido e ali uma espécie de cetro na mão. É muito bom. E por falar em forces, digamos que a gente tinha uma segunda família real nas profundezas dos mares. Uma bem mais antiga, cheia de monstros e deuses primordiais. Essa é uma família que começa com o Pontos, o deus primordial do mar. Ou seja, o cara era o próprio mar. Não apenas uma divindade que vivia no mar. Ele surgiu ali, no momento da criação da terra. E com a terra, com Gaia, ele teve alguns filhos. Eu falei de todos eles lá naquele vídeo da árvore genealógica dos deuses. Então, aqui, vai só um resuminho rápido sobre cada um deles. Começando com Nereu, o velho do mar. Era um deus profético e estava muito associado com a abundância e a riqueza de peixes e sal nas profundezas dos mares. Também retratado com uma cauda de peixe enrolada no lugar das pernas. Era casado com a Doris e tinha com ela 50 filhas, as Nereidas. Então, ele era o sogro de Poseidon. Eles moravam nas profundezas do mar Egeu. Tinha também o Thalmas, outro deus muito antigo. Personificava as maravilhas do mar e se casou com o Electra, uma oceanide. Eles eram os pais das Arpias e também de Íris, a deusa do arco-íris. Euríbia era a deusa do poder e do domínio do mar. Quer dizer que ela podia controlar o clima e a força dos ventos, que eram seus netos. Ela casou-se com o Titã Crio e teve com ele três filhos. Os Titãs de segunda geração Persis, Palas e Astreu. E finalmente, os filhos mais famosos de Pontos, Forces e Ceto. Ambos monstros marinhos terríveis, gigantescos, assustadores, que viviam nas profundezas e na escuridão dos mares. Eles personificavam os perigos do mar. Os monstros marinhos, as baleias e os grandes tubarões. Além de irmãos, eram também um casal e junto eles produziram uma ninhada de monstros terríveis. As Górgonas eram filhas deles e também as Gréias e a própria Equidna. Cada uma delas tinha uma função no reino das profundezas dos mares. Equidna ficou muito conhecida por ter se casado com o Tifão e parido ali um bocado de monstro famoso. A mãe dos monstros, né? Mas ela também era uma entidade muito relacionada com o Lodo, a podridão dos mares e os pântanos salgados. As Gréias eram três espíritos dos mares que já nasceram extremamente velhas e compartilhavam um único olho. Eram personificações da espuma branca do mar. E as Górgonas, Medusa, Euryale e Steno representavam os perigos ocultos do mar, como rochas e recifes submersos. Mas é claro, né? Que com o tempo elas se tornaram personagens mais importantes, especialmente a Medusa, que se deitou com Poseidon e teve com ele dois filhos. Mais ou menos, né? Aqui no canal tem um vídeo bem completo com absolutamente todas as versões dessa história toda. Então, eu falei que a família do ponto seria tipo uma segunda família real. Mas o mais correto seria dizer que ela foi a primeira família real. A família de Poseidon seria só a terceira, porque tem mais uma enfiada aí no meio. E eu tenho certeza que vocês já sabem qual. É a família de Oceano, o titã dos mares. Lógico, né? O deus titã primordial do grande rio oceano, que circundava toda a terra, a fonte de toda a água doce. Mas essa foi uma figura que se moldou com o tempo. Depois, ele foi reimaginado como um deus dos oceanos Atlântico e Índico. E toda essa ideia cosmológica do grande rio que cerca a terra foi deixada de lado. De qualquer forma, era um titã importantíssimo, casado com Tétis, a deusa da fonte primordial de água doce. Tanto que, desses dois, nasceram todos os rios, riachos e poços. Representados aí na figura dos deuses do rio e também das oceanides, as ninfas do mar. E elas estavam por todo lado, viu? Só aqui nesse vídeo eu já falei de algumas, tipo Doris e também Electra. Eu não vou citar o nome de todas elas, mas depois você dá uma olhada lá na playlist do Mitholor, que tem um vídeo completinho com as oceanides mais importantes, o que elas fizeram, com quem se casaram, os filhos que tiveram e tudo mais. Depois de Tétis, a titânide, eu preciso falar também da outra Tétis. Em português, inclusive, os nomes são grafados exatamente do mesmo jeito. Tétis e Tétis. Então, nem vou pedir para o editor fazer outro título bonitinho. Essa outra Tétis, mais jovem, era uma deusa do mar, a Nereida líder, digamos assim. Então, uma filha do Nereu, mais conhecida ainda como mãe do Aquiles. Por isso mesmo, uma personagem importantíssima da Ilíada e toda a Guerra de Troia. E para fechar essa parte de reis, rainhas, entidades primordiais e titãs, ainda tem Thalassa, a deusa primordial do mar. Como se fosse ali uma contraparte feminina de Pontus. Era filha do Éther com a Emera, então uma neta de Nyx. É dito que os peixes e toda a vida marinha foram criação sua. E acho que a melhor forma de entender como essas duas figuras primordiais, o Pontus e a Thalassa, se encaixam aí no contexto do Reino do Mar, é imaginando que o Poseidon e a Anfitrite seriam como se fossem representantes terrenos desses dois. Que são muito mais antigos e, em tese, sem forma humana. Eles estão por toda parte e também em lugar nenhum. Agora é o seguinte, passado aí essa galera da realeza, sangue azul, bora dar uma olhada nos outros moradores, né? Quem mais vivia nos mares e tinha ali alguma atribuição ou personificação do Reino de Poseidon? Algumas figuras são bem obscuras, tipo Aigayon, o deus das tempestades do mar Egil. Ele que ficou do lado dos titãs na guerra contra os deuses. Era filho do Briarel, mas não com a Simopoleia, então não era um neto rebelde do Poseidon. O que seria bem legal, na verdade. Agora, esse cara aqui, eu acho muito foda. Éulo, ou Aeolos, era o deus guardião dos ventos, rei da mítica ilha de Éólia. Ele mantinha os ventos violentos e tempestuosos trancados nas cavernas da ilha, e só deixava ele sair de lá com a permissão dos grandes deuses, quando eles queriam castigar uma tripulação ou então uma cidade costeira. Mas não confunda esses ventos violentos, que eram filhos do tifão, com aqueles outros ventos mais tranquilos, que eram filhos de astril. A gente vai falar deles no vídeo dos deuses do céu, que deve ser o próximo aqui. Agora, todo mundo sabe que o centauro Ciron era um filho bastardo de Cronos, né? Mas e se eu te contar que ele tinha dois irmãos pouco conhecidos que viviam nas profundezas dos mares? E não eram centauros, e sim Ictiocentauros, centauros do mar. Então, eles tinham a parte superior do corpo na forma de homem, a parte dianteira de um cavalo e a parte traseira de peixe. É uma combinação bem bizarra, e você ainda pode colocar aí chifres em forma de garra de lagosta. É, esses dois eram irmãos, né? O Beatles e o Afros, e foram eles que carregaram a deusa Afrodite pra Terra, depois que ela nasceu lá na espuma do mar. Como eram irmãos do Ciron, é bem provável que eles também fossem considerados professores sábios. A gente não sabe porque não existem textos sobre eles, né? Só mosaicos. Agora, lembra quando eu falei que foi um golfinho que encontrou o Amphitrite pro Poseidon? Pois então, esse golfinho tinha nome, era Delfim, um daemon marinho que podia assumir a forma de um golfinho e se mover com muita agilidade nas profundezas do mar. Inclusive, ele foi recompensado pela tarefa, transformado na constelação de Delfinos. Glauco era o deus dos pescadores. Um dia, já foi um homem comum, um mortal. Ele próprio, um pescador. Mas aí comeu uma erva mágica, sei lá, que o transformou num homem peixe feioso. Só que divino. É aquele mesmo Glauco que aparece na história de Scylla. Aliás, outra criatura marinha muito conhecida, né? Um monstro terrível que foi amaldiçoado pela Circe. Tinha o corpo de uma ninfa, mas uma cauda de peixe e seis cabeças de cachorro. Ela aterrorizava os marinheiros que passavam por perto, do mesmo jeito que Caribides. Tinha até uma expressão, né? Estar entre Scylla e Caribides. Ou seja, uma situação que qualquer coisa que você escolher não vai ser uma boa ideia. Caribides era filha de Poseidon e Gaia. Um monstro marinho também, igualmente terrível. Só que mais relacionado ali com ciclones e com as marés violentas. Agora, se o Delfim e o Glauco resolvessem se fundir num único ser, o resultado seria Palaimon, o protetor dos marinheiros. E era retratado assim mesmo, um menino montado num golfinho. Olha aí o mosaico. Também já foi um menino mortal, né? Chamado Melissertes. Os pais dele deixaram a deusa Hera putaça porque eles aceitaram criar o Dionísio. Eram tios dele. E foi uma loucura, literalmente. Loucura provocada por Hera, lógico. O pai do menino começou a matar todo mundo. E a mãe, a Ino, fugiu para um penhasco na beira do mar, carregando o filho no colo. Sem opção, ela acabou se jogando lá de cima. Os deuses ficaram com pena dela e ambos foram transformados em deuses marinhos. O menino virou Palaimon. E a Ino digievoluiu para Leucoteia, a deusa branca do mar. Também uma protetora dos marinheiros. Proteu era um deus do mar profético, também muito antigo. Era o pastor das focas. Ele aparece na história do Menelau, o herói da Guerra de Troia que, no caminho de volta para casa, encontrou o Proteu e obrigou o velho a profetizar o futuro. E Proteu era pai de Eidoteia, também uma deusa do mar com poderes proféticos, que inclusive ajudou Menelau a capturar o pai. E por falar na deusa Hera, também tinha outra criatura dela solta nos mares, Lâmia. Um monstro marinho devorador de crianças que já foi uma rainha da Líbia e também amante de Zeus. É dito que era filha de Poseidon e mãe de outros monstros marinhos. Eu contei a história dela aqui no canal, lá naquele vídeo das amantes que se deram muito mal. Nesse mesmo vídeo aí, eu também falo do Nerites, um deus do mar bonitão que foi transformado em marisco pelos deuses. Foi amante tanto de Afrodite quanto de Poseidon. Era o único filho homem do Nereu e da Dóris, então, tecnicamente, não fazia parte do grupo das Nereidas. Teosa era uma ninfa do mar, outra amante de Poseidon. Era uma deusa marinha associada com as correntes do mar perigosamente rápidas demais. Com o Poseidon, teve um único filho, muito famoso, o Ciclope Polifemo. Já foi uma galera, né? E claro que tem várias outras ninfas do mar que tiveram o seu nome citado, né? Principalmente Nereidas. O reino de Poseidon era cheio de gente. Mas eu vou terminar o vídeo com a história de Alia, também uma amante de Poseidon. É, ele tinha várias. Quando Afrodite nasceu, os filhos dela não deixaram a deusa desembarcar lá na ilha de Codes. Daí Afrodite fez o que fazia de melhor, forçou os filhos a se apaixonar pela mãe. E o que aconteceu ali não foi nada bonito. Alia ficou com tanta vergonha que se jogou no mar. E os seus filhos foram exilados e expulsos da ilha, se escondendo nas cavernas mais profundas, Tornando-se quase que bichos selvagens, ainda tomados pela maldição de Afrodite. A mãe também se transformou e os Rodianos começaram a adorá-la como se fosse uma deusa. Justamente aquela mesma Leucoteia que eu falei antes. É, ela tem duas possíveis histórias de origem, depende só de quem tá contando a história. Se for alguém da ilha de Hodes, vai contar essa daqui. Então é claro que a gente começa com Zeus, o rei dos deuses e o governante dos céus. Nesse sentido, ele era especificamente o deus das nuvens, da chuva, dos trovões e dos relâmpagos. Ele era o man da chuva, literalmente. Era casado com a deusa Hera, rainha dos céus e a deusa do ar e das constelações estreladas. Falando ainda sobre o reino dos céus, é dito que a Via Láctea foi derramada do seu seio. Tem lá aquela história famosa com o Heracles. E alguns relatos indicam que foi ela, e não os titãs, quem teria ordenado as constelações dos céus. É claro que tanto Zeus quanto Hera tinham várias outras atribuições. Mas aqui, a gente vai focar especificamente nessa parte dos céus. A forma como eles se conheceram e os filhos que tiveram juntos vai ficar pra outro vídeo. Exclusivo pro Senhor e a Senhora do Olimpo. Uma coisa que precisa ficar clara aqui, desde agora, é que Zeus era o deus soberano dos céus. Ponto final. Não interessa se uma entidade era mais antiga ou se nasceu antes. Uma vez que foram estabelecidos os deuses do Olimpo, e uma vez que Zeus tenha se sentado no trono, todas essas entidades, antigas ou não, passaram a servi-lo. E isso inclui o avô de Zeus, Urano, que um dia foi o governante supremo do mesmo jeito que Zeus se tornaria mais tarde. Ele também era uma entidade do céu. Lógico, era o próprio céu encarnado. O deus primordial que dava forma ao céu, por assim dizer. Ele próprio era imaginado como um deus gigantesco, com o corpo todo estrelado. As mãos repousavam sobre a terra no extremo leste e os pés no extremo oeste. Quer dizer, ele não aparece na arte grega antiga, né? Mas essa ideia aqui se apresenta na forma de Nut, a deusa egípcia do céu, com quem ele tem muitas coisas em comum. Então supõe-se que essa era também a visão dos gregos. Na arte romana, Urano aparece, né? Só que na forma de Aion, o deus do tempo eterno. Numa imagem, aquele mosaico que hoje é muito conhecido, ele tá segurando ali a roda do zodíaco acima de Gaia. Outra deusa primordial que servia nos céus era Nyx, a deusa da noite. Aliás, ela e também os filhos, né? Mas a gente já chega lá. Como deusa da noite, era a tarefa dela cobrir os céus com o seu véu de escuridão. E ela fazia isso montada numa carruagem, ou então voando com as próprias asas. Muitos deuses do céu eram retratados com asas, como também era o caso dela. E olha, por mais que seja legal medir os poderes dos deuses e brigar nos comentários por conta disso, sinto dizer que não existem fontes confiáveis que possam afirmar com toda certeza que ela era mais poderosa do que A, B ou C. Sabemos que era antiga, certamente importante, certamente imponente, botava medo nas pessoas e sabia como se portar. Mas daí, a dizer que era mais poderosa é um pouco mais complicado. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos com certeza. E aí, como essa deusa que coabre os céus com o seu manto de escuridão, Nyx meio que fazia o trabalho oposto da filha dela. Na verdade, era o oposto de ambos os filhos. O Éter e a Emera. O Éter era o deus primordial do azul brilhante dos céus. Era a própria substância da luz, um deus sem forma humana. Na verdade, ele era toda a camada de névoa brilhante que ficava entre a cúpula do céu, Urano, e o ar inferior da Terra. Ele era o ar que apenas os deuses, lá no alto, no Olimpo, podiam respirar. O ar mais puro de todos. Quando Nyx cobria o céu com esse véu da noite, na prática o que ela fazia era apagar a luz do filho. Coitado né? Ela obscurecia o Éter que estava acima dela e trazia a noite para os povos gregos. Daí, depois era a vez de Emera, a deusa do dia, irmã e esposa do Éter. A tarefa dela era dispersar a escuridão trazida pela mãe e com isso trazer de volta a luz do Éter. Era todo um ciclo que funcionava todo santo dia, repetidamente, entre a deusa da noite e a deusa do dia, mãe e filha. Mas tinham outras entidades que participavam desse processo todo tá? A gente já falou sobre elas no vídeo dos Titãs de segunda geração. Então vou lembrar aqui só bem rapidinho. Helios, o deus Sol, que tinha também uma tarefa bem parecida com Nyx, se você para pra pensar né? Ela levava a noite e ele o Sol. Na frente dele ia Elos, a deusa alada do amanhecer que era irmã de Helios. A função dela dentro da cosmologia era anunciar o nascer do Sol com o seu brilho rosado. E depois, quando Nyx já estava no céu, era hora de Selene, a outra irmã, aparecer carregando a lua. E daí a gente pode aproveitar pra falar também das Espéredes, as ninfas do crepúsculo, também filhas de Nyx. Eram três mulheres que moravam na extremidade mais ao oeste do mundo, lá na beirada, no jardim das Espéredes. Onde elas guardavam as famosas maçãs douradas da deusa Hera. Elas eram a fonte da luz dourada do pôr do sol, criadas pra celebrar as núpcias dos deuses do céu. Mas agora é o seguinte, ó. Eu falei que o Aether não era bem um deus com forma humana, e sim uma faixa de névoa no céu. Alguns dizem que ele era um dos três ares do céu, o que ficava mais no alto. Por isso mesmo, era dedicado apenas aos deuses soberanos. A faixa mais profunda, por outro lado, era o pai do Aether, o Érebo, que nós falamos lá no vídeo dos deuses quitônicos. E no meio deles, na faixa intermediária, a faixa terrestre, estavam as névoas transparentes do caos. Sim, a deusa primordial da lacuna entre o céu e a terra. O mesmo caos que era o pai das trevas e da noite. O vazio primordial que deu origem a tudo. Pode tanto ser um deus como uma deusa. Não faz nem sentido tentar adivinhar que forma teria, porque não tinha forma humana. Ele era o ar que os homens respiravam. Abaixo dele estavam as trevas e acima as névoas brilhantes do Aether. O caos, então, era essa faixa intermediária, a atmosfera. E é por isso que naquela comédia do Aristófanes, que eu contei lá no outro vídeo, ele era a mãe, ou o pai, dos pássaros. Porque é nessa faixa que os pássaros vivem, por onde eles voam. A gente tende sempre a pensar no caos como aquela figura cósmica no espaço, mas ele tá aqui, bem mais perto de nós. E por isso mesmo também entra na lista dos deuses, das entidades do céu. No vídeo lá dos deuses marinhos, eu falei do Éulo, o deus guardião dos ventos. Como ele é o governante de uma ilha, ele aparece listado como um deus dos mares. Mas essa ilha, por acaso, é também uma ilha flutuante. Então, ele também se enquadra como um deus do céu. Da mesma forma que os ventos, chamados de Anemoi. Eram quatro deuses, todos eles irmãos, titãs né? Filhos de Astreu com Éos, a deusa do amanhecer. E cada um deles tinha uma porção do céu, digamos assim. Bórias era o deus do vento norte. Zéphiro, o deus do vento oeste. Noto, o deus do vento sul. E Euru, o deus do vento leste. Além disso, cada um deles estava associado também a uma estação. Bórias era o sopro frio do inverno. Zéphiro, o deus das brisas da primavera. Euru era o sopro do outono e Noto, o deus das tempestades de verão. Tinha também os ventos tempestuosos, que eram filhos do tifão. E estavam lá, aprisionados na ilha do Éolo. Às vezes, eles eram soltos por ordem de Zeus ou de Poseidon para castigar uma tripulação ou mesmo uma cidade costeira inteira. Então, eram entidades perigosíssimas, muito fortes. E já que a gente tá falando aqui de Titã, sabe quem também entra nessa lista? O Atlas. Todo mundo só lembra que ele foi derrotado, castigado e tudo mais. Pois saiba que ele foi o responsável por ensinar a arte da astronomia para a humanidade. Pois é, sem ele, é provável que os homens nem soubessem como navegar durante a noite. Então, ele era também um deus da astronomia. Talvez porque ali, segurando os céus, ele não tinha mais nada para fazer, além de estudar as estrelas. Inclusive, é dito que ele desenvolveu a ciência da astrologia em um grau que supera todos os outros. E descobriu engenhosamente o arranjo esférico das estrelas. Agora, a deusa do arco-íris, a Íris, filha de Talmas e Electra. O pai, então, era uma entidade marinha e a mãe, uma ninfa das nuvens. Então, os gregos que viviam na costa, quando viam ali um arco-íris que ligava o mar até os céus, eles acreditavam que era a Íris que fazia esse trajeto para levar a água do mar até as nuvens, onde se tornaria chuva. E ela também era uma mensageira dos deuses, do mesmo jeito que o Hermes. Isso porque o nome dela tanto podia fazer referência ao arco-íris, como também a palavra grega Éires, mensageiro. Só que assim, ela é mais conhecida por servir a deusa Hera. De acordo com uma versão da história, já bem tardia, Íris tinha uma irmã mais velha chamada Arce. Também uma mensageira, mas não dos deuses, e sim dos titãs. Inclusive, durante a titanomaquia, elas teriam servido em lados opostos da guerra. E a gente sabe quem ficou do lado certo, né? No fim, Zeus arrancou as asas de Arce e depois deu de presente, presente de casamento, para Peleu e Tétis. Dizem que Arce foi jogada no Tártaro, mas às vezes ela pode ser vista no céu, na forma daquele segundo arco-íris desbotado, que às vezes é visto no céu, na sombra de outro. Seja como for, essas duas mensageiras ainda tinham mais irmãs. Essas bem mais conhecidas, as Arpias, Aelo, Seleno e Ossipete, que eram bem diferentes. Praticamente monstros, representavam os Redemoinhos e as Rajadas de Tempestade. Eram conhecidas como Cães de Caça dos Eus, e normalmente eram culpadas pelo desaparecimento de pessoas. Ou seja, se alguém sumiu sem deixar vestígios, provavelmente é porque foi levado pelas Arpias. E aí, meu amigo? Já era. Sabe quem também estava no Reino dos Céus? Lúcifer. Ou mais ou menos isso, né? A figura que recebeu o nome de Lúcifer lá nos mitos romanos, é aquele mesmo que os gregos chamavam de Eósforo, a estrela da manhã. Que era como eles chamavam o planeta Vênus, né? Inclusive, no começo, eles achavam que eram dois corpos celestes diferentes. Então, duas entidades. O Eósforo, a estrela da manhã. E o irmão dele, o Héspero, que seria a estrela Vespertina, a estrela da tarde. Os dois eram filhos da diusa do amanhecer, Eos, ou Aurora, para os romanos. Então, basicamente, o Lúcifer seria um titã de terceira geração, filho de Eos, que por sua vez, era filha do titã Hyperion. Mas tem uma versão diferente do Diodoro da Sicília, que seguia ali a linha do Evemerismo, então já bem mais tardia, século I a.C. por ali. Ele dizia que o Eósforo, e também o Héspero, já como uma única entidade, era filho do titã Atlas, e que estava sempre olhando para as estrelas, até que foi engolido por uma tempestade e desapareceu. Daí, os homens disseram que ele próprio tinha se tornado uma estrela, recompensado por uma vida de bondade. Nessa versão, esse cara seria o pai das Sperides, que normalmente aparecem como filha de Nyx, como nós vimos aqui. Tem mais algumas entidades menores que eu posso citar, tipo... Aura, a deusa da brisa. Erce, a deusa do orvalho da manhã. Oritia, a deusa dos ventos frios da montanha, que casou-se com o Bórias, o deus do vento norte, e teve com ele Kiwani, a graciosa deusa da neve. Para fechar o vídeo, posso citar aqui os espíritos das 12 constelações do Zodíaco, que eram os responsáveis por medir as estações do ano. Tarefa bem parecida com aquela desempenhada pelas Horas, as filhas de Zeus e Timmy, as tiosas das estações e das porções naturais do tempo. Seus nomes eram Eunomia, Irene e Disse. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Quero saber agora se você já deixou aquele like, camarada, porque, mais uma vez, o Mytholor foi completinho do jeito que eu sei que vocês gostam. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.